O que é a vida dele? Amém? Cheguei lá, não era nada disso, estava infartando e quando a médica sabia que eu tinha 29 anos, ela ficou pasma, tipo assim, falou assim, 29 anos, infartou, não morreu? Por quê? Alguma coisa tem, alguém aqui em cima gosta de você, cara. Então, desde então, aí eu pensei, fiquei uma semana na CPI internada, saí do hospital, então, achava que não tinha nenhum propósito, não tinha nada a ver. E aí, continuei usando droga, não achava que lá não era nada de Deus e fui convidado para ir na igreja, fui na igreja abertodíssimo, cheguei na igreja, não conseguia sentir essa emoção, o Espírito Santo, as pessoas hoje em dia sentem, sabe? Falei, falei, não conseguia sentir, aceitei Jesus na igreja e para mim era nada, continuando assim. Aí depois me chamaram e me convidaram para vir aqui na igreja do afirmamento, que eu ia conversar com o pastor Ivaninho e eu ainda falei assim, se nem Deus pode me ajudar, quem é que era o pastor, né? Então, eu vim, quando conheci o pastor, ele contou um pouco da história dele, que era praticamente igual a minha e ele falou que o que eu usava, eu tinha um vazio, que Jesus podia preencher esse vazio no meu coração e eu tomei posse do que ele falou para mim naquele leitura e ele falou, Rodrigo, a gente tem 15 minutos, a gente ficou meia hora conversando e isso ele me mostrou que Deus realmente existe, transforma as pessoas e depois quando eu saí da clínica, eu falei com ele, ele falou assim, eu não sou homossexual, mas eu to apaixonado com o pastor. O que ele me mostrou, sabe? O lado da vida que eu não conhecia, sabe? Que triste para mim, foi triste, já que Deus existe, faz um milagre na minha vida. Então, foi o que Deus fez. E eu me protefato, porque nem o médico sabia me explicar, sabe? Só me explicar como eu estava vivo. 29 anos, quando você tem um infarto, é fatal, porque não tem como, a gente é jovem e o infarto é um fulminante, cara. Então, pela honra e a glória do Senhor, eu agradeço a Deus, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, sabe? Se não me permitir, eu quero continuar a frequentar a igreja, a pregar a palavra, eu admiro todos vocês que sobem, trabalham, ficam na porta, sabe? Fazem tudo por Deus. Eu quero fazer o mesmo, eu amensar a Deus, porque o que eu vivo é pela honra de Jesus Cristo. Rodrigo, só conta aqui um detalhe importante, e eu me chamo de missão, quando você infartou ali, o que você pensou naquele exato momento? Você pensou que ali, você estava reparando com a morte, qual foi a sua sensação? Conta pra nós. Primeiro, eu pensei que fosse com o estômago, que eu já tinha muito dor de estômago, porque por volta da cocaína, sabe? Aí, então, pensei, pô, eu sei, eu dou dor de estômago, falei pro meu irmão, eu pensei, pô, eu dei 5 horas da manhã, eu fui a pé com o sânio, tava nem levantando, e a única forma que a dor passava é quando eu me ajoelhava no chão, o único jeito que a dor passava, sabe? Eu cheguei no sânio lá, e falei que era dor de estômago. Aí, o médico falou, dor de estômago, mas alguma coisa dessa forma, assim, puxou a pressão e não lembro, dor de estômago, é infarto. Então, nem eu imaginava que fosse infarto, sabe? Eu, não é mais. Aí, fiquei uma semana no CPI internado, e também na morte, e quando é coração, não tem como você abrir o seu peito pra ver. É, Deus ou Deus, mais nada. A questão é verdade. É quando você agora, enfim, conto com Jesus, qual foi a transformação da sua vida? Qual foi a mudança? É vocês, sabemos que se passou um momento difícil, que partou, que tava droga, né? Eu vi um momento difícil da sua vida, né? Todos os jovens estão nessa situação, mas quando você encontrou com Jesus, o que você sentiu? Qual foi a transformação? Quando você aceitou Jesus, o que Jesus fez na sua vida? Isso que é importante. É que é bem engraçado. Quando o Espírito Santo me tocou, eu vim pra aqui, veria a coxila, fui pra casa, comecei a ver, tinha Mateus, Marcos Lucas, comecei a ver pela internet, o livro é online, e falei, tipo, se sou aqui que eu tinha ouvido falar em língua dos anjos, nunca imaginei que esse foi poder existir, e falei assim, vim pra Deus, tava fazendo jejum, tinha um churrasco na casa da minha mãe, não fui, e fiquei, falei, pô, quero falar em língua dos anjos. Isso era um sábado, e lembro, vim pra internet online, sozinho em casa, quando eu fui falar o português pra ler, eu não conseguia falar. Eu tava falando um idioma que nunca ouvi falar pra ler, sabe? Isso eu tinha um dia de igreja, porque a primeira vez que eu tinha vindo aqui na igreja, eu já tava falando um idioma dos anjos, e falei, que isso, cara? Eu imagino que eu tinha uma felicidade imensa no meu peito, um amor, uma paz, sabe? Uma coisa que droga nenhuma consegue, sabe? Esse amor pelos espíritos de coração, que bateu dentro de mim, cara, droga nenhuma, cara, nem tipo de droga que eu usei consegue fazer efeito sobre isso. E não tem nem palavras, cara, se eu falar mais, eu acho que eu vou ter chorado, sabe? Eu acho que eu tô vivo por ela, porque eu tô sempre ajoelhado, subindo ela pra Deus, sabe? Foi a palavra de Deus.